Oi pessoal, eu sou o ovário, órgão reprodutor feminino responsável pela produção de hormônios e gametas. E aí, vamos conhecer um pouquinho mais sobre mim? Essa aqui é a minha região medular, que é composta pelo estromo ovariano, que é formado por tecido conjuntivo e contém vasos sanguíneos calibrosos. E essa aqui é a minha região cortical, que é a minha região funcional. É aqui que são formados os folículos ovarianos, uma estrutura composta pelo ovócito e pelas células que o circundam. Note que durante a vida fértil, é possível encontrar uma grande variedade de folículos em diferentes estágios de desenvolvimento. Os meus folículos ficam cercados pelo estromo ovariano, que é responsável pelo seu suporte. Durante a vida fértil, há uma série de folículos primordiais na superfície da minha região cortical. Aqui nessa ampliação, é possível ver mais de perto os folículos primordiais. Acima dos folículos, há o estromo ovariano e uma camada de tecido conjuntivo denominado alburginha. Aqui, os folículos primordiais ficam aguardando em repouso para entrar em fase de crescimento. Aqui, é possível ver um folículo primário, que é o primeiro estágio de desenvolvimento do ovócito. Ele é formado por células foliculares que ficam em torno do ovócito, pelo núcleo do ovócito e pelo citoplasma do ovócito. Aqui, podemos ver um folículo secundário. Note que há uma quantidade de células foliculares muito maior em relação a um folículo primário. Em determinado momento da fase de crescimento dos folículos secundários, há a formação de espaços entre as células foliculares. No decorrer da fase de crescimento e desenvolvimento, esse espaço vai aumentando. Esse espaço se chama antrofolicular. Nessa fase, dizemos que o folículo é terciário ou antral. Nessa ampliação, nós podemos ver um folículo terciário em maior grau de desenvolvimento. Quando estiver completamente desenvolvido, o folículo terciário se aproxima da superfície do ovário e ocorre a ovulação, que é a liberação do ovócito. E é isso! Espero que vocês tenham gostado de conhecer mais sobre mim. Até a próxima!